Em primeiro lugar, queria agradecer o convite à comissão organizadora do evento, o CACAU-SJF, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Para mim é uma alegria muito grande poder passar um tempo junto com vocês, sei que tem muitos alunos da arquitetura que eu não conheço, que são do FJF, tem alguns aqui, já vi também, são meus alunos e minhas alunas lá do Uniacademia, o antigo CESJF, e queria começar dizendo, já fui apresentado, que o que eu vou falar aqui na verdade não é nenhuma verdade determinante, são formas de perceber esse recorte sobre arquitetura e cidade dentro dos movimentos das artes plásticas. Eu peguei alguns teóricos, igual a Giovanna falou, Jacques Derrida, Charles Baudelaire, Jean-Luc Nancy, esses sendo os principais, mas deve entrar Heidegger, deve entrar outros nomes aqui, o Sigmund Bauman, que permeiam o meu olhar sobre essas pinturas. Na verdade, a gente não vai nem fazer uma análise, o que eu fiz foi o seguinte, até acho que eu fugi um pouco ao tema pelo seguinte, nas conversas a gente falou sobre arquitetura nas artes plásticas, mas eu até coloquei um aqui, cidade, porque eu achei que dentro da cidade a gente tem arquitetura, então vai ficar mais amplo do que olhar para um templo, uma igreja, então vamos olhar para a cidade e discutir essas questões que permeiam. E eu vou fazer essa reflexão muito voltada, tendo como amparo os estudos culturais, que são esses caras que eu falei aqui, esses nomes. E eu fiquei numa dúvida de como eu começava, porque eu falei assim, olha, vamos fazer um passeio por alguns movimentos da história das artes, mas e aí, como é que a gente faz? Tem tanta coisa, a gente tem da pré-história até a idade contemporânea, para perceber. Então, lógico, eu fiz um recorte, espero que seja válido. Pensei assim, vamos começar pela Grécia, porque é o padrão, todo mundo começa pela Grécia, ficou instituído isso no Ocidente, como marco de muitas coisas, do pensamento filosófico, etc. Eu falei, não, não vou começar pela Grécia, é muito previsível. Então, a gente podia pegar algumas coisas, por exemplo, na pré-história, para a história a gente tem as pinturas rupestres, mas a gente não tem necessariamente nessas pinturas rupestres representações de comunidades, de cidades, cidade nem estava instituída ainda nessa época, certo? Então, mas talvez a gente consiga perceber nas pinturas rupestres elementos de abrigo. Eu vou jogar várias falas também, que são provocações e reflexões, porque eu espero que haja um retorno também, vocês podem abrir o microfone e falar aqui quando quiserem. E, de repente, a gente encontra nessas pinturas rupestres representações talvez de abrigos, talvez a semente ali da estrutura da arquitetura e dessa representação pictórica. Também tem um, eu, Tiago, um certo cuidado ao tratar da arte da pré-história, porque ela é tida como um registro, muito mais do que com a questão puramente estética ou de fruição. Porém, ela tem o elemento do sagrado, e eu acho que por muito tempo a imagem apresenta esse elemento sagrado. E aí eu escolhi começar, não pela Grécia, não pela pré-história, mas por um momento que alguns vão chamar de gótico tardio, mas por um artista que é o de outro. Eu vou falar um pouquinho sobre uma imagem do Ambródio Lorenzetti e depois algumas do Diotto, mas o Diotto, principalmente, eu falei do sagrado, e aí me lembrei do Diotto, porque ele faz uma mescla sobre a cidade, a arquitetura da época dele, contemporânea da época dele, e ele coloca no meio dessa arquitetura os santos. O Diotto tem como base, praticamente, The Legends, a lenda de São Francisco de Assis. Não estou chamando de lenda, é assim os textos. Um grupo ali de quadros, não de quadros, mas de representações pictóricas, às vezes muralistas, sobre São Francisco de Assis. E nessas representações pictóricas, a gente tem a presença já da arquitetura. E quando a gente fala de arquitetura, mas eu queria que vocês me lembrassem disso mais para o final, sabe? Não agora. Mas, assim, que eu queria levantar um ponto, mas não ainda, sobre o protagonismo da cidade, da arquitetura, dentro de algumas narrativas e dentro da estrutura pictórica, dentro das histórias em quadrinhos, por exemplo. Como é que a cidade tem peso? Às vezes a gente acha que o personagem é o ponto forte, e às vezes é a ambiência, a cidade. Saiu o trailer do Batman, não sei se vocês viram. Batman é um personagem que a cidade é muito importante. Então, ao longo da história das artes, e até nas artes das mídias mais recentes, a arte pop, do mass media, da mídia de massa, quadrinhos, cinema, você tem essa presença muito forte de uma representação da cidade, quase como um personagem. E isso vai ficar visível em algumas obras que eu trouxe. já, já vou... Na verdade, eu não sei... Já está... Vocês já estão vendo, né? Eu tinha colocado já engatilhado aqui. Até a gente chegar no contemporâneo, e aí eu vou fugir um pouquinho nesse contemporâneo, eu vou fugir um pouquinho da tela, e vir um pouco para essa estrutura que é uma mescla, né, de intervenção urbana mesmo. Então, acho que a gente vai passar aí um tempo, que eu espero que seja divertido, que seja agradável, né? E vou começar falando sobre esse cara. Ah, antes disso, só um... Eu tinha falado com as meninas aqui da organização, mas vou falar com vocês também, que é o seguinte, a minha verve de youtuber, ela não é muito boa. Então, nem sempre eu vou olhar para a câmera, porque eu estou com um monte de livro ao meu redor, as minhas colinhas, né? Eu dou muita aula, preciso de cola, que a memória não é 100%. A tela está aqui na frente, tem outra tela aqui, então não se sintam, né, excluídos, porque eu não estou olhando aqui para o EMCAN, mas é a dinâmica aqui de muito texto, muita referência, que eu vou passeando por eles aqui também, tá? Deixa eu colocar aqui nosso amigo, esse aí, ó, é o Ambródio Lorenzetti, é um gótico tardio, a gente está num período, ele e o Diotto, vamos colocar assim, que é a ponte para o Renascimento. Mas por que você vai começar no Renascimento? É porque eu percebo que aqui no Renascimento, ou nessa ponte entre gótico e Renascimento, que é onde eles estão, Diotto e Ambródio Lorenzetti, é o começo desse protagonismo que eu usei de exemplo a mídia de massa, né, os quadrinhos, por exemplo, o cinema, onde há um protagonismo da cidade. Pode olhar nessa imagem que eu estou mostrando, é, a cidade, a arquitetura, ela toma muito mais o espaço, a visualidade, do que as pessoas em si, óbvio, as pessoas são importantes nessa representação pictórica também, porque a cidade é com as pessoas, não é? O movimento das pessoas, os costumes, a sociabilidade das pessoas, pela rua, pelas casas, isso compõe a vida da cidade, isso dá alma a essa estrutura. Então, é importante, é legal ver, nesse momento de transição, que a gente já tem alguém, que é um artista, o Ambródio Lorenzetti, pensando nessa, nessa união, né, ou até nessa sacada de apresentar o movimento das pessoas, lógico que é estático, mas, enfim, dentro da cidade. É uma estrutura arquitetônica da época, certo? Ou que, pelo menos, preza a mostrar o máximo possível da época. Existem problemas, né, a gente não vai fazer análise de obras de arte aqui, mas é interessante perceber isso também, né? Aliás, eu sempre falo com os meus alunos, né, interessante, curioso, e acho, três palavras que dentro da academia a gente não pode usar nunca, mas é força do hábito. por que que não pode usar? Porque interessante, curioso e acho não significa nada, né? O que eu acho interessante vocês podem não achar, o que eu acho curioso vocês podem não achar, o que eu acho, né, também não é sinônimo de muita coisa, quem acha não tem certeza. Mas percebam que a perspectiva chama a atenção da gente, e é interessante por isso, porque chama a atenção, pelo menos minha atenção, que ainda não há uma percepção exata de representação dessa perspectiva, embora já é muito bom, né? Eu não sei se eu fizer um croquis rápido aqui, se fica uma perspectiva tão boa, assim, né? Então, eu não sei nem se com ferramenta hoje em dia, eu já desenhei, né? se eu chego numa perspectiva boa, né? Então, não estou falando que o cara pinta mal também, não é isso, né? Mas é para perceber que aí existe, ao longo da história da arte, um aprimoramento técnico, e isso vai refletir também nessa representação pictórica da perspectiva das cidades, até o momento em que a abstração vai aparecendo, surgindo, e existe desconstrução, né? E eu gosto dessa desconstrução, eu acho que é um olhar que as pessoas têm que ter, é engraçado falar disso no curso de arquitetura, né? Mas o olhar sobre a desconstrução, não estou falando sólida, necessariamente, desconstrução de conceitos, e até da imagem, né? Perceber como é que essa imagem se desconstrói, né? Eu gosto do Derrida, e o Derrida é o filósofo da desconstrução, né? Então, estou pegando já a carona nele e dando aí as dicas, né? Do que eu vou, do caminho que eu vou pegar aqui, né? Então, a gente tem essa, eu estou olhando aqui a tela, eu não estou vendo se tem pergunta no chat também, tem que ficar olhando aqui. Então, eu vou e volto, tá? E eu sou assim, gente, às vezes eu me perco e a vida segue desse jeito. E essa alegoria do bom e do mal governo, né? Também é uma estrutura que ele está representando aí, social e política. Às vezes a gente pensa que certas discussões são muito recentes, e a imagem, quando a gente olha para ela, dessa pintura, ela aponta, ela denuncia que algumas reflexões estão aí há muito tempo. Essa é uma pintura de 1338. Então, já vi uma percepção de um comentário, não sei se uma crítica ou uma denúncia, mas um comentário sobre a estrutura dessa sociedade, a estrutura política, inclusive. É cheio de alegoria, é cheio de símbolos aí, que eu não vou me ater, senão a gente vai ficar a aula inteira aqui, o encontro inteiro, então, é uma aula, um encontro, o nosso date da semana. Então, não vale a pena ficar destrinchando aqui cada detalhe, mas umas coisas são interessantes. Aqui no canto, não sei se vocês veem meu mouse ou não, mas no canto, para mim, está direito da tela, se não tiver invertido. É isso mesmo, professor, o canto direito e o mouse está aparecendo. Então, beleza, é porque às vezes aparece invertido na transmissão, mas no canto direito, no canto direito, aqui da tela, vocês têm essa muralha, essa muralha, essa forma geométrica e saliente, isso já é um reflexo da identidade dessa cidade medieval. Essa muralha da cidade, ela tem algum aspecto de dois elementos, segurança, uma cidade amuralhada, nem sempre toda cidade medieval era assim, mas numa lógica romantizada, se é que vocês me entendem, ou idealizada, melhor o termo, ela vai ser representada dessa forma, porque quando não tinha muralha, de alguma maneira, até a aldeia era fortificada, e aí vocês lêem isso de diversas maneiras, isso significa uma identidade dessas cidades, isso está falando que essas cidades estão seguras, mesmo que não estejam, está mostrando isso, essas muralhas aqui do Lorenzetti, elas têm um papel de distinção dos tipos sociais de espaço, entre cidade e campo, isso é um mural, e ele é até maior que isso, aqui está uma parte dele que eu trouxe, então tem essa distinção de cidade e campo, embora é uma distinção que aparentemente não fosse excludente na vida real, mas ela aponta para alguma coisa, alguma coisa que talvez esteja presente nas cidades até hoje, assim como tem um pontilhado ali, um serrilhadinho ali no topo da muralha, que vai criando essa ambientação física e de certa maneira isso gera consciência entre o privado e o público, certo? Viver dentro de um ambiente muralhado que algumas pessoas talvez aqui vivam, no condomínio hoje em dia, não é isso? o que te dá segurança você está dentro de uma mini cidadezinha, que não tem comércio talvez, não tem nada, mas você está ali dentro de uma vila amuralhada, não é isso? Ou prédio também, prédio é assim, a gente está, eu costumo, às vezes, eu gosto muito de um livro, já vou me adiantar, eu não sei por que prepare slide, porque eu nunca sigo ele, quem é meu aluno, minha aluna, sabe disso, mas esse aqui, não é Merchant, porque eu não ganho nada, mas Confiança e Medo na Cidade, do Bauman, vocês estão vendo que está cheio de marcador, porque eu raramente grifo o livro, tem essa coisa, então eu marco ele inteiro aqui, com post-it, e esse livro é muito bom, porque ele mostra isso, é ele, esse livro que fala, inclusive, faz esse paralelo, a segurança quase medievalesca de condomínio, a lógica, pelo menos, e dos prédios, eu aqui em casa, quando eu falo, é isso que eu ia falar, quando eu falo sobre esse livro, eu moro num apartamento que ele tem dois portões, que dá uma sensação de segurança, se você não parar para pensar que quando um abre, desarma o outro, então, o primeiro já daria conta, porque se desarmou, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, então, às vezes, isso está muito mais no espectro, naquela, numa sensação falsa de segurança, do que de fato a segurança mesmo, e uma aldeia fortificada talvez mostre isso, né? E tem várias coisas aqui, ele pega, o Lorenzetti pega um caminho aqui seguindo ideias gregas, então, em alguns momentos desse mural aqui, esse afresco, você tem alegoria da justiça, em detrimento a interesses privados, em detrimento ao bem comum, né? Lógico, ele pega a ideia grega, mas está se referindo ao tempo dele, né? E vai trazendo também uma personificação, né? De liderança da comunidade, tem uma figura de Cristo que parece, sabe, também aí ao redor da imagem, então, quando você coloca o sagrado também, você muda a imagem, né? Você retira essa cidade aí do mundano e coloca algo importante enquanto fé, né? Nela, é uma cidade abençoada, se tem figuras da mitologia cristã, por exemplo, do próprio Jesus Cristo ou algum outro santo, né? Então, além da muralha, você tem a presença do divino ali, é mais seguro que isso, impossível, né? Deixa eu passar aqui, de outro, por exemplo, né? Olha só, de outro, traz a renúncia dos bens terrenos, né? De 1299, essa obra. Isso tudo é pigmento, ainda não é tinta óleo, tá, gente? Tinta óleo vem um pouquinho mais tarde no Renascimento, então, é pigmento, que gera também um estranhamento em algumas técnicas, né? Mas eu queria mostrar mais uma vez aqui no mouse, ó, a perspectiva, essa tentativa de perspectiva, mas é legal perceber isso, né? Eles estão experimentando, é uma obra concluída, mas é também um experimento, né? Essa tentativa de encontrar a perspectiva que demonstre a construção arquitetônica de uma maneira correta, né? Isso tudo a gente está aí falando de Itália, né? Então, Florença, Firenze, essa arquitetura desse lugar nesta época. Ao mesmo tempo, você tem a presença de São Francisco, né? São Francisco que renuncia aí dos seus bens, né? e coloca aí o sagrado em comunhão com a cidade que é mundana, né? Quando eu digo mundana, é esse mundo nosso, terreno mesmo, né? Então, é interessante. Eu tinha planejado começar falando de outra coisa, né? Usando essa imagem, mas falando sobre uma citaçãozinha do Jean-Luc Nancy, que é livremente adaptada por mim, que é a imagem é a distinção, a imagem é sempre o distinto, né? E aí, quando eu digo que a imagem é sempre o distinto, o que eu estou querendo falar, na verdade, é que a imagem, ela é sempre separada de algo à parte, né? Então, até quando a gente vem para uma representação pictórica, eu nem queria entrar nisso, mas eu vou ser talvez um pouco polêmico, até na fotografia, né? Você registra a cidade, né? Aquela imagem, ela é separada, ela é distinta, ela é a parte da cidade enquanto coisa existente, né? Ela é uma representação. Na imagem, você não é exatamente o que é na vida real, é isso que eu estou querendo dizer, né? E quando aparecem elementos de fé, igual o santo aqui no meio da cidade, né? Você coloca também o seu observador, que nas artes a gente chama de fluidor, no cinema podia ser o espectador, né? O público, mas aqui é o fluidor, você coloca esse fluidor em contato com uma imagem que está ressignificada, porque se ele é um crente da mitologia cristã, se ele acredita, né? Na mitologia cristã, ele não vai só olhar para essa imagem como uma representação daquela cidade, mas é também uma imagem com valor sagrado. Aliás, o Jean-Luc Nancy até disse que a imagem é sagrada, mas eu não vou entrar nessa reflexão filosófica, porque a gente vai longe. Mas aqui isso fica muito mais evidente do que qualquer outro, porque aqui você tem o santo. eu olho, ou pelo menos na época, o indivíduo ia chegar de frente a essa imagem e olhar para ela com valor de culto, com respeito com R maiúsculo, porque era o santo de devoção dele. Ou de devoção não dele, necessariamente, mas que é de devoção dentro da crença, da religião dele. A igreja tem um poder grande quando a gente fala de cidade de arquitetura. As igrejas na Itália, por exemplo, que são até referências, Brunelleschi, referência de abóbado e tudo mais. Estou certo, estou errado, vocês que estão na arquitetura que têm que falar que eu sou das artes. Eu estou na arquitetura já há algum tempo, então, estou começando a pegar e por osmose algumas coisas que a gente acaba estudando. Eu não sou arquiteto, sou artista. Então, vocês podem contestar se eu falar alguma besteira. Então, você está olhando para essa imagem, não é só uma representação da sua cidade, é uma representação e é um objeto de fé. Isso é levar a sua cidade de um outro patamar. Você vê essa representação e olhar para ela com outros olhos. Então, por isso que eu acho bonito quando Jean-Luc Nancy fala que a imagem é algo distinto. E ela sempre vai ser, mesmo que não tenha o elemento do culto, ela é sempre algo à parte, ela pode ganhar muito mais, assim como perde. porque você viver a cidade, viver a arquitetura, no momento do ser ali, ele é completamente diferente de reviver pela imagem. Walter Benjamin usa aquele termo da aura, a aura só é possível, segundo Walter Benjamin, e olha que ele escreveu bem e estudou bastante sobre isso, é possível vivenciando aquele momento. Então, em tese, a reprodução da imagem, isso está lá naquele texto do Walter Benjamin, a era... Ih, olha... Eu vou lembrar, a reprodutibilidade técnica, eu sempre confundo que é um texto clássico e com um título imenso. Eu vou lembrar. Mas, enfim, está nesse texto da reprodutibilidade técnica, que é uma das preocupações dele com a Revolução Industrial era essa, que com a reprodução você perca a aura do objeto original. Então, a imagem é sempre distinta, ela está sempre deslocando a aura, essa experiência primeira, que depois eu falo dela mais especificamente, mas ela sempre desloca isso. Tá, eu estou confuso, eu estou... muito obrigado, Kathleen, obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, esse texto mesmo, que tem algumas versões, inclusive, né, então, quando a gente pega o livro, o Xerox, né, a gente olha ali a data, porque tem, ele vai complementando, Walter Benjamin vai, não vou dizer reescrevendo, mas complementando mesmo informações e percepções dele, então, tem umas três versões desse texto que circulam aí. muito obrigado. Então, né, tem esse de outro e também separei esse de outro aqui, né, que é a lenda de São Francisco, né, o exorcismo dos demônios em Arezzo. É, olha só, mais uma, eu vou correr um pouquinho nessa imagem, porque eu acho que eu já falei bastante disso, outra imagem que está mostrando essa cidade murada, né, essa cidade que tem uma proteção, né, e percebam mais uma vez a perspectiva que ainda não está ali, né, 100%, mas ele está tentando, né, e a questão dos demônios, né, tem toda uma coisa do sagrado, do profano, isso leva a cidade, a arquitetura que a gente está olhando para um outro lugar, né, é o místico envolvendo, né, tem diferença entre místico e religioso, mas eu vou tomar liberdade de juntar aqui, com licença poética, né, que tem uma historinha também, né, que parece que a cidade precisou aí de um momento onde os padres realmente fizeram um exorcismo coletivo, né, São Francisco estava presente nesse momento, e vocês vão percebendo também a identidade, né, a visual dessa cidade, que não é a nossa cidade mais de hoje, né, óbvio que não é, e as características da cidade renascentista, elas estão aí, né, um traçado regular, as muralhas, dentro das muralhas, você tinha as ruas, mas avenidas grandes, né, isso não é ainda o cerne das cidades, né, a cidade aparecendo agora no Renascimento, né, a gente está na ponte para o Renascimento, né, mas como, é, tendo como função comercial, financeira e até artística, construções das grandes praças, as construções dos jardins públicos, né, tudo com um caráter nesse momento monumental, né, igrejas e palácios, e aí eu vou mudar a imagem para a gente ir direto para o Renascimento, para o prosseguimento aqui, né, as igrejas construídas isoladamente para dar destaque, parque, jardim, tudo decorado com fonte, as estátuas, os obeliscos, né, uma perspectiva que dava um ponto focal de destaque para os palácios e, em alguns casos, para as igrejas, né, tudo com um uso extremo da geometria, simetria, né, uma hierarquia das vias de acesso, né, por que é tão presente essa ideia de geometria e simetria no Renascimento? Porque os artistas, os arquitetos, as pessoas do Renascimento, elas estão olhando para trás, mas não para trás da Idade Média, porque aqui, no Renascimento, essa é uma pintura que é atribuída a Luciano Laurana, tá, atribuída, não se tem certeza, então, se olhar essa imagem em algum livro e tiver dando outro nome, nem o livro, nem eu, estamos errados no fim das contas, porque, na verdade, ninguém tem certeza se essa obra é do Luciano Laurana ou de outro artista. Já vi uns três nomes para essa pintura, né, escolhi esse, que é a cidade ideal, cerca de 1470, né, já está no meio do Renascimento, o Renascimento é longo, né, não é taxativo desse jeito, mas cerca de 300 anos, né, três séculos aí de Renascimento. Então, a gente está no período do meio, né, o Renascimento do meio ali, 400, e existem três pinturas dessa cidade ideal, né, cada uma atribuída a um artista, nenhum tem certeza se é dele mesmo, né, eu sempre indo e vindo, tá, para ver se alguém está falando alguma coisa. e aí a gente tem aqui já sempre esse retorno ao passado, que não é o da Idade Média, né, do teocentrismo, aqui a gente está no momento do antropocentrismo, né, o homem, ele está no centro. Então, tem um pensamento racional, mais lógico, ou pelo menos uma tentativa desse pensamento pelos artistas, pelos estudiosos, pesquisadores, e vamos olhar para a estética grega, e aí eu não vou entrar também, né, me aprofundar, mas é só lembrar do do belo grego que é fundamentado lá em Platão e Aristóteles, né, em harmonia, proporção, ordem, simetria. E eles estão usando de exemplo a Grécia, né, então, é por isso que a gente encontra essa tentativa de perfeição, pelo menos. É por isso que quando você olha, a imagem representada na pintura, essa arquitetura, está completamente equilibrada no que a gente olha, né, é um quadro aqui muito bem composto pelo equilíbrio, não que o desequilíbrio seja uma má composição, né, a gente tem mania de achar que o que está equilibrado, não sei se é melhor, mas vou usar melhor aqui, porque a gente até hoje não soltou as amarras do belo grego, né, essa estética está aí na gente. Sempre falo isso para os meus alunos, né, difícil largar isso, nossa, como aqui no ocidente, pelo menos, né, a gente está preso nisso, né, para começar a soltar essa ideia dos gregos, né, dessa beleza, na tentativa de perfeição, da idealização do mundo das ideias, né, eu recomendo que leiam Spinoza, Baruch Spinoza, procurem ele, que é um salto na vida, né, o Nietzsche falava que, abre aspas, não estamos prontos para o nosso irmão Spinoza, fecha aspas, né, chamou ele até de irmão, e era o Nietzsche, então eu recomendo a leitura, ele tem outra percepção sobre isso, percepção sobre potência, alegria, tristeza, que isso influencia a nossa percepção de belo, né, mas óbvio, se algo incomoda a vista, a gente já costuma achar que não é o perfeito, né, e aqui, tem equilibrado, então é ideal, né, o mundo das ideias, Platão, tá vendo, até o título dessa obra remete aos gregos, ao Platão, Aristóteles dá uma evoluída nesse pensamento, mas a gente está seguindo, tem essa do Fra Carnevale atribuído a ele, então não vamos garantir que é dele, né, cerca de 1480, 1484, né, aqui até tem a figura humana, né, o que é curioso, mas é muito, ela está mais presente lá no final, tá vendo, aqui ela está parca, mas é tudo equilibrado, gente, né, tudo equilibrado, nossa visão está sendo guiada aqui, ó, por uma linha de perspectiva, aliás, a perspectiva aqui, que eu não falei, mas na anterior e nessa imagem que eu estou mostrando, já entenderia, né, o artista já entendia, na verdade, a técnica da perspectiva de uma maneira que não causa estranhamento, né, igual essa aqui pode causar para a gente, aqui causa um estranhamento, né, já não está causando, ó, cimento, evolução, e tem essa também do Francesco de Giorgio, atribuído também, cidade ideal, cerca de 1495, cada uma está no museu, uma está na Itália, outra está em Berlim, uma está nos Estados Unidos, eu não sei qual, eu acho que essa, se não me engano, agora me falha a memória, aparece naquele filme Os Doze Macacos com o Bruce Willis, ele está olhando essa pintura, não sei se é essa ou essa, é uma das duas, não me lembro, faz tempo que eu não vejo esse filme, mas aparece no filme, porque ele está no museu que ela está, né, em Baltimore, talvez, sabe por que eu não gosto, isso inclusive é importante falar, não sou de colocar onde a pintura está, uma vez a gente foi escrever um artigo, falou que ela era que a pintura pertencia a determinado museu, mas ela estava só emprestada, então vocês me desculpem, mas eu não coloco mesmo onde essas pinturas estão, né, mas a maioria de museu que eu estou mostrando aqui, no finalzinho tem uma ou outra ali que é de coleção particular, mas de vez em quando aparece no MoMA, lá de Nova York, né, mas é isso, bom, eu acho que sobre o que eu tinha a falar, né, sobre a cidade, renascentista, era mais ou menos olhar por essa perspectiva, mas queria falar também sobre esse termo, né, da cidade ideal, é porque na época ambicionava-se, né, essa união de uma cidade que era funcional, mas também tinha uma sensibilidade estética, tinha uma aspiração, uma intenção que reunia esses traços estéticos, característicos da época, mas que também fosse funcional, e aí a minha provocação, a minha dúvida é a seguinte, não sei se provocação sou uma dúvida, mas eu vou lançar, não é ainda assim quando se projeta, ainda que se perca a mão ao longo do processo, do progresso da cidade, né, quando você projeta, seja, casa, prédio, cidade, não é pensando em funcionalidade, sensibilidade estética, ou isso caiu em desuso, eu acho que ainda é assim, né, até me fez lembrar aqui um comentário de uma pessoa que falava assim, não entendia porque tinha que estudar a história das artes, né, arquitetura, design de interiores, mas, ora, bolas, se você vai trabalhar processo criativo e não vai ter uma referência visual de movimento estético, que projeto surge disso, um projeto vazio, sem alma, preocupado com essa pessoa que me perguntou, porque ter a referência visual também, né, não significa que você goste dela, pode ser a referência que você tem para fugir dela, né, então, eu acho que é importante sim, né, se a pessoa não viu importância, meu Deus, aqui é do Da Vinci, né, Leonardo Da Vinci, dispensa a apresentação, né, o mapa de Imola, 1502, eu trouxe isso daqui porque eu acho muito curioso, né, é urbanismo, né, muito mais de arquitetura, é legal ver, porque é de 1502, ele não fez sozinho, obviamente, me foge o nome do ajudante, mas ele fez tudo matematicamente, ele usou a geometria para desenhar o mapa, né, e isso é muito surpreendente, ele não tinha um drone, gente, ele não mandou o drone dele filmar para desenhar e ver como é que era, ele foi medindo, né, ele tinha uma bússola e tinha um instrumento com que hoje a gente pode chamar de transferidor, né, ele vai medindo meticulosamente os ângulos, né, cada curva, cada interseção da cidade, a distância entre eles, né, então a matemática aí teve sua maestria, admito que matemática e eu não somos muito íntimos, mas o Da Vinci era um cara excepcional, ele conseguia desenhar e fazer conta, né, vocês como arquitetos também conseguem, né, eu sou mais desenhado, não sou muito de fazer conta. E, lógico, essa representação desse mapa aí, né, esse mapa de Imolo, ele tem algumas inconsistências, algumas imprecisões, que até hoje não se sabe se foi erro de cálculo ou se foi liberdade, né, liberdade poética, artística do Da Vinci, né, mas é bacana da gente perceber isso. E aqui, mais uma nessa perspectiva, né, só que tem uma coisa diferente, né, vocês notam? Vocês estão tão quietinhos, gente. Tudo certo? Ih, tá, né? É, vim, tá, né? Então tá bom. Isso daqui é uma pintura da Cazanavona, em Roma, que é do Giovanni Paolo Panini. ele é do período barroco. Então, quis mostrar que aí o barroco já tem uma representação diferente da cidade. Essa cidade está diferente, né? O barroco, na pintura, eu adoraria trazer Caravaggio, mas a arquitetura e Caravaggio não são tão próximos, né? O Caravaggio é muito um cara, assim, do modelo, né? Da figura ali, humana. Mas, pelo Caravaggio, a gente percebe que o barroco é o período onde esse distanciamento do Renascimento acontece, e que acontece também um olhar que foge do belo grego, porque o grego é, esse belo da Grécia, ele é perfeição, né? Ele não é o que falha, e o barroco, principalmente nas obras do Caravaggio, ele é um barroco que mostra a finitude do ser humano, né? A degenerescência. O homem é finito, né? O homem é programado por fim. E a aparência dessa cidade, ela não é uma aparência de uma cidade que acabou de ser projetada e nunca utilizada, né? Chegou agora do Correio, essa cidade eu acabei de abrir, não é isso. É uma cidade que você percebe o movimento, você percebe o tempo agindo nessas construções da arquitetura, né? O tempo agir no objeto é fundamental para a gente entender a vida dele. A aura do objeto que o Walter Benjamin fala lá, ela está ligada a isso, né? essa percepção do que o objeto passou por diversos momentos, diversas intervenções, né? Que o tempo perpassou esse objeto, né? Interveio nele de alguma forma. Um arquiteto outro dia estava falando que ele projetou, lembrar o nome dele, né? Eu tenho essas coisas, eu esqueço, mas eu lembro, em algum momento eu lembro, ele estava falando, arquiteto famoso, ele estava falando, ele estava mostrando os projetos de casa pronta, casarão, né? Bonito demais, e aí, ele, uma das fotos é uma casa que o tempo já tinha agido sobre ela, né? E ele falava que ele gostava muito mais de mostrar até aquela foto, porque não era novinho, zerinho, né? Já tinha a vida, a vida já tinha acontecido e estava acontecendo na arquitetura, né? E eu achei isso bonito, assim. Talvez eu tenha falado agora de uma maneira mais filosófica, mas o que ele falou foi mais ou menos isso. Eu acho que eu dei um upgrade no que ele falou, mas era mais ou menos isso, sabe? E eu percebo isso, eu não sei se vocês percebem, mas queria que vocês fossem provocados a olhar e tentar perceber a vida acontecendo nessa cidade, ao contrário daqui, A vida tem aqui, gente. A morte chama o tempo inteiro, na verdade. Porque é vazio, né? Não tem... Não existe ruína nenhuma, né? A arquitetura está aí representada de uma maneira intocada, impecável, mas também não tem... A figura humana não está ali, né? Então, apesar de não ter ruína física, a impressão de ruína que dá para esse vazio, ela é muito grande, né? Aqui não, aqui tem vida, né? Dá para ver quase a sujeira da rua, de tanta gente passando, né? E essa piada na Avona, período barroco, tem as fontes, a fonte del Moro, é uma delas, né? Aquelas fontes, elas estão lá até hoje, né? Algumas delas, né? Que estão aqui na Pintura, outras não. Mas, de qualquer forma, a gente vê a ação do tempo, isso é bacana. E, como eu citei a ruína, né? Eu citei a ruína, vamos olhar agora uma representação... Opa, eu errei aqui, desculpa. Aqui a gente olhou para o barroco, né? Gótico tardio, Renascimento, barroco, aí teria rococó, romantismo, realismo, mas vamos ver o... O rococó, eu vou pular. Mas vamos ver o romantismo, né? Romantismo com o Caspar David Friedrich. Ele é alemão, e eu não sei pronunciar Friedrich como os alemães pronunciam, eu não falo alemão, mas dá para entender, né? Eu sempre leio sobre essa obra como The Gazebo ou The Garden Bower, mas eu traduzi a tradução minha do Mirante, tá? Então, se vocês procurarem, procurem The Gazebo que vocês vão ver essa imagem. Não sei se ela é traduzida comumente como Mirante, mas eu gosto dela porque aqui a gente começa a perceber que o romantismo começa a trabalhar arquitetura para o romantismo, não sei se vocês já estudaram, se vocês lembram, mas tem uma característica do romântico, o período, que é o sublime, né? Sublime é aquilo que é maior que o homem que arrebata ele. E a gente tem sempre a tendência de achar que sublime é o que é bom, né? errado. O sublime também é o horror. O momento que a gente vive, isso vai para o YouTube depois, então vamos... Agora está sendo gravado o momento que ainda é necessário as medidas de isolamento social para evitar a contaminação maior pelo COVID-19. A pandemia que muda a estrutura global. também escolhi falar global porque é globo, planeta Terra. Essa estrutura que é mudada completamente por um vírus chega a ser sublime porque é maior que o homem. O homem não deu conta ainda dela. Ela chegou e arrebatou o homem. Então, o horror, o medo, isso tudo também é parte do sublime. Eu acho, às vezes, curioso, engraçado que a gente estuda as coisas, as obras de arte e fala do sublime como se sempre fosse algo de extremo prazer, mas não. O sublime pressupõe também o horror, o medo. E, embora não seja aqui, aqui tem um aspecto de solidão muito grande entre o homem e essa arquitetura, que é um templo ou sagrado de novo. Tanto as imagens representadas quanto nós aqui olhando, já olhamos de outra maneira. A pessoa pode nem ser religiosa, mas entende que é um templo, um lugar de culto e que essas duas pessoas estão contemplando esse lugar. então já transferiu. Mas olha a magnitude dessa igreja. A arquitetura como objeto sublime, não é bonito isso? E também o sublime da ruína. Falei da ruína ali pelo vazio humano, mas aqui eu vou mostrar um aspecto da arquitetura que é a ruína, que me interessa muito, enquanto discussão filosófica e estética, aprende-se muito com o que se perde. Tem até um poema, A Arte de Perder não é grande coisa. Já viram isso? O Abujan que já é falecido, ele fala, ele declama essa poesia de um jeito muito bonito. Procurem depois, A Arte de Perder. Mas a ruína é isso, ela vai transformando a arquitetura que era perfeita, é uma arquitetura que era talvez cheia de vida e que começa a não ser. Ela é o ser sido. Tem um termo em alemão que eu não vou usar aqui agora, que é o ser sido. A ruína é o ser sido. Ela não é mais, ela já foi. Isso é Derrida. Derrida e Jean-Lic Nancy. Eu falei que ia falar deles, não estou citando toda hora, mas eu estou falando com base nos caras aqui. E esse quadro, essa tela, o sonhador também do Friedrich, que é do período romântico, esse homem tão minúsculo frente a algo tão sublime que é a natureza que ele não controla, o homem não controla a natureza, ele tenta, mas ele não controla. bate de frente com o furacão e vê se você controla. Controla. E também, diante dessa arquitetura sublime, que é só ruína e pensativa, sonhador. Então, assim, tem futuro para esse indivíduo, porque ele é um sonhador, há futuro para esse indivíduo perante esse sublime em ruínas. tem outros do Caspar Friedrich, que eu acho sensacional. Aqui, até o nome da obra das ruínas, está errado ali, desculpa, é as ruínas do monastério de Aldena, de Caspar Friedrich, também, de 1824, período romântico. Aqui, a figura humana, minúscula, frente à natureza e frente à ruína. Eu acho, sério, eu fico encantado quando eu percebo essas... Porque é um conflito, né, gente? Entre a coisa que está acabando e a coisa que está sendo. O que está sendo aqui? A natureza está sendo, ela está viva. Essas duas pessoas, elas não parecem muito animadas ali, né? Mas estão muito pequenininhas também, para a gente tirar uma conclusão. Mas, de qualquer forma, elas estão existindo, elas estão ali no mundo, naquele momento, né? Professor Tiago. Oi? Tem uma pergunta do Ian Okada, né? Tiago, em questão dessa vida de ruína, a ruína não é uma arquitetura que deixou de ter a vida a partir do uso para ter a vida a partir da memória? Boa! Né? A ruína, sim, acho que a gente pode pensar que a ruína deixa de ter esse... Ela é a arquitetura que deixa de ser funcional e habitada e passa a acontecer só na memória. faz parte, sim. Acho que é uma forma de pensar isso. Ao mesmo tempo, ela é problemática, o Ian, porque... Eu vou evitar entrar no meu grupo de pesquisa. Eu vou fugir dele aqui, mas eu vou acabar caindo no exemplo. Mas vocês pensem bem a ruína de determinado lugar, determinado... determinada casa, que é... Ela vai... Eu tenho um texto que eu falo que ela vai sendo... A coisa vai sendo ruína, não vou falar o que é, até virar vestígio, né? Quando é vestígio, praticamente só está na memória mais, não sobrou mais nada. E o problema de existir só na memória, Ian, o problema de existir só na memória é que em algum momento quem vivenciou isso também vai deixar de existir. E como é que a gente resgata isso? Principalmente num país onde a memória é um problema, né? A gente não tem essa consciência de memória, de história, né? É lógico, vocês convivem com o patrimônio e vocês devem perceber dificuldade, né? Que às vezes é manter esse patrimônio, né? Tem muito a ver com a fenomenologia, sim, Marcela e Ian. O termo Zeitgeist, perdão, eu me perdi, foi em relação a quê? É o espírito da época, né? O espírito da época, sim, todas essas pinturas trazem algo que tenta captar a aura do que existia, o existente daquele momento, né? Essa tentativa de capturar aquele existente é o Zeitgeist, né? Então, essas imagens têm o espírito da época, é fato, né? Então, quando você tem o registro de alguma arquitetura, de alguma rua que depois ela deixa de ser como era, né? Ela está... Nem sempre as coisas entram como ruína totalmente. Às vezes, elas dão lugar completamente a coisas novas. Nem vestígio do que era fica, confere, né? Porém, quando existe esse aspecto que ainda tem lá, ruína, cabana, a gente olha, vê e fala, ah, era assim, mas era assim para quem vivenciou como era ou quem viu alguma imagem, né? E quando você não tem imagem porque se perdeu por algum motivo, isso parece hoje para a gente muito distante, né? Parece esquisito não ter imagem de alguma coisa, mas acontece. Quanto mais distante, porque hoje é fácil, né? Hoje as pessoas fazem filme, eu vi que fizeram um filme agora na pandemia com um celular de 50 mil dólares e ele ia estrear nos cinemas norte-americanos, acho que no mês passado, eu não lembro o nome do filme, mas é real, eu vi isso numa live, né? Eu estou ruim com o nome, gente, mas acreditem, né? Então hoje é muito fácil você registrar, você ter imagem, você ter a visualidade das coisas, né? Mas nem sempre foi assim e o problema é esse justamente, né? Se não existe um registro ou pouco registro, isso vai se perder na memória, né? Mas o Ian está certo, a ruína, ela deixou de ser algo funcional e ela passou a ser algo que existe na memória, né? pela ótica da fenomenologia, né? Sim, a filosofia pega bastante essas questões. Eu até estou vendo aqui, vocês sabem quanto tempo falta? Porque eu acho que eu tenho que correr um pouquinho, porque eu fiz muita imagem aqui, eu vou dar um salto aqui no tempo e no espaço para a gente discutir outras coisas, né? O cemitério de Closter, na neve, também do Friedrich, discutindo aí o aspecto da ruína, né? Que eu queria trazer a discussão. Bernardo, você sabe mais ou menos ali quanto tempinho a gente tem? Professor, então, se não me engano, a atividade, a palestra ia acabar por volta das 6h45, né? Tá, tá, vamos dar um... Beleza. Como a gente esperou uns 5 minutinhos, sei, se não me engano, foi... 18h50, né? Mais ou menos. O quê? Oi? Terminar por volta de 18h50, mais ou menos. Pode isso, isso mesmo. Beleza, tá, Jô. Tem meia hora aí, perfeito. Beleza, obrigado. E aqui, né, tem um salto, eu não vou passar exatamente pelo realismo aqui, embora eu vou voltar, eu vou terminar com essa ideia, quase terminar com essa ideia, mas eu vou dar uma corrida, tá, gente? Eu vou falar no geral aqui, eu escolhi algumas imagens, né, de cidade, de arquitetura, que vem com impressionismo, depois no expressionismo alemão, né? Então, é um momento onde já acontece a Revolução Industrial, né? Baudelaire já teve a sacada da modernidade, ele percebeu que era preciso parar de olhar lá para trás, aquele belo grego lá de trás, né? Não, vamos olhar para o momento agora, porque toda vez que o artista olha para esses grandes mestres do passado, algo do presente escapa, né? É lógico, a gente está falando também no momento que não tinha fotografia, hein, gente? A fotografia vai começar agora, com a Revolução Industrial, né? Nesse período aí, o impressionismo. E o impressionismo muito preocupado também, pictoricamente, com as experimentações da cor, né? as experimentações do efeito ótico que as cores e a pintura causam no observador, né? E aí a gente tem uma certa desconstrução da imagem, da arquitetura representada pictoricamente, também das cidades, né? Vai deixar de ser essa coisa que visualmente é muito detalhado, não sei se detalhado é o termo, eu sempre fico preocupado com os termos que eu uso, mas existe uma desconstrução da imagem, essa desconstrução da imagem vai chegar lá no no abstracionismo, eu até não coloquei uma imagem que eu devia ter colocado, mas enfim, eu vou lembrar de falar dela, todo mundo tem celular aí, vai dar uma pesquisada, mas vamos ver então, olha aí, Monet, Claude Monet, com a série, que ele faz uma série, da estação de Saint-Lazare, a estação de Saint-Lazare, na França, olha o advento da ferrovia, do trem, a estação que abriga as pessoas, a cidade tem muito disso, e a arquitetura é isso, é acolher, e a cidade, muito mais do que a casa, a cidade, ela abriga, ela acolhe diferenças o tempo inteiro, e perceber isso durante a Revolução Industrial, que é esse ponto aqui que a gente está, pós-Revolução Industrial, na verdade, o segundo momento dela, é perceber que isso é uma leitura minha, essa desconstrução da imagem, é também um momento onde se percebe que vai ser necessário desconstruções, de concepções pessoais das pessoas, afinal de contas, cada vez mais essas cidades viram os grandes centros urbanos, e acolhem essas diferenças, sempre acolheu diferença, a cidade no Renascimento, ou a cidade hoje, ela continua acolhendo diferença, mas talvez a gente esteja estudando e percebendo isso de uma maneira mais atenta agora, o que não quer dizer também que estudar a diferença leve as pessoas a aceitarem, infelizmente. aqui também é do Monet, Estação de São Lázaro, de outra perspectiva, e você já tem uma arquitetura, olha como mudou, né, gente, e também muda a representação, a gente percebe a arquitetura, mas os detalhes dela a gente não está vendo, porque nem é importante nesse momento mostrar isso, é importante o efeito óptico que a pincelada daquele amarelo está causando em contraste com aquele azul, por exemplo, e que a gente olha e vê. Na verdade, ele não desenhou uma janela nesses prédios, ele deu uma pincelada, e aquele traço é o registro da janela, ao mesmo tempo, ele é um rastro, ele não é, ele não te mostra a janela, mas o seu cérebro quando olha, lê que há janela, né, isso também é filosofia, fenomenologia, isso também é Derrida, né, Derrida tem um, é linguística até, né, entre traço e rastro, traço é o que imprime e mostra, e rastro é a escolha que também esconde, né, rastro talvez tenha um pouco de vestígio, mas eu não, também não, se eu for entrar nisso, gente, aí vocês podem me chamar para a gente fazer um mini curso de uma semana, porque uma hora e meia não dá conta, né, é, olha aí, né, a ponte de Charing Cross com o parlamento, né, o Palácio de Westminster lá atrás, no segundo plano aqui, ó, não é importante nesse momento perceber com detalhe, né, a arquitetura, mostrar, né, mas também não se foge dela, ela está sempre presente, ela é sempre uma personagem coadjuvante, às vezes em primeiro plano, às vezes em segundo, né, às vezes caminhando para o abstracionismo, você olha, tem gente que nem gosta, mas isso é um traço, né, que ao mesmo tempo deixa o rastro, mas não te mostra essa ponte, não é uma representação verossímil, né, aqui as concepções mudaram, eu penso que essa mudança de, essa mudança estética, né, de representação, ela também está ligada à ruína, né, que ruína é essa? Não necessariamente é a ruína da arquitetura, talvez seja uma percepção das coisas se acabando em outro sentido, acabou aquela forma de vivenciar a existência, de experimentar a vida, acabou com a revolução industrial, a gente está olhando agora para um momento novo, e esse momento novo traz a ruína do que era, né, e apresenta esse novo sem muita, sem muito detalhe, né, é meio nebuloso ainda o que a gente está vendo, né, a ponte de Londres do André Derren, Derren, né, falei errado, desculpa, é, que também é do, do, o André Derren, Derren, ele é fovista, ele nem é impressionista, né, ele já é fov, significa fera, era um movimento aí, se o impressionismo se preocupava com o programa, que nem era tão bem definido, mas de efeitos óticos na pintura, né, uma técnica mais solta na pincelada, que o ideal era não ter programa, os fovistas eram assim, só que como um monte de gente produz evitando seguir um programa, ela segue um programa, né, e aí elas se unem sobre essa tutela aí de fovistas, que um crítico dá esse nome não por elogio, né, fov, feras, as bestas, bestiais, não é fera, porque hoje em dia a gente fala, e aí fera, e aí é um elogio até, né, mas aqui é fera no sentido bestial, tipo, a técnica do cara é bestial, é ruim, não é boa, mas eu trouxe para mostrar, né, olha, a arquitetura está presente o tempo inteiro, a gente percebe o movimento, a gente percebe a vida, ao mesmo tempo que ela não detalha esse momento da arquitetura, né, é muito mais ainda que não seja impressionista, me perdoem o trocadilho, é muito mais a impressão das coisas acontecendo, né, esse é do impressionismo, tá, o Derrém ficou fora de ordem ali, desculpa, Boulevard de Montmartre em uma manhã de inverno do Pissarro, olha que coisa, eu acho isso sensacional, porque quando eu olho, eu percebo a modernidade, o salto estético que o Baudelaire tanto falava naquele texto sobre a modernidade, pintor da vida moderna, era um texto publicado em três partes e que hoje é um livrinho, vocês têm acesso fácil a ele hoje em dia, onde fala, aí eu tenho que colar, é essa percepção de que há uma movimentação, quase em reflexo, um vai e vem de pessoas constantes, de transeuntes, e que o Baudelaire diz que as pessoas, elas estão, esses indivíduos parecem o tempo inteiro enlutados e vazios por um certo isolamento, porque as pessoas começam a ficar ensimesmadas, e é uma tecnologia com a Revolução Industrial que vem, mas que não é a tecnologia que a gente tem hoje, o lápis, esse lápis que tem um grafite de madeira é uma tecnologia, a gente acha que tecnologia é só o que está ali no celular, no computador, mas não é, então assim, a gente tem mania de chamar tecnologia essas coisas, eu cometi até agora isso, esse equívoco, mas é a industrialização, o termo correto, a presença da industrialização, uma mudança na rotina das pessoas, mudança pesada, se comparada com o momento anterior à industrialização, e o Baudelaire comenta, isso que eu estou falando está num texto do Walter Benjamin, Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo, que ele comenta, Baudelaire percebia que as pessoas pareciam ilutadas porque esse movimento constante de pessoas na cidade, e agora a gente já tem essas ruas, essas avenidas muito largas em Paris, e se não tem, está começando a surgir o momento da reformulação urbana de Paris, esse momento de agora, onde tem Baudelaire, onde tem impressionismo, onde tem Pissarro, onde tem Monet, Renoir, e esse quadro especificamente a gente viu que o Baudelaire falava de pessoas enlutadas, todo mundo, porque a moda também mudou, todo mundo andando de preto pela cidade, cinza, com elementos da roupa brancos, mas não todo de branco, então você tem, não tem uma coisa muito colorida, um verde vivo, não, as pessoas, o azul, você tem muito preto, muito cinza, Baudelaire achava que era um sinal de enlutamento, mais ou menos, ele fala isso, eu acho bacana a gente perceber, eu acho essa pintura maravilhosa, eu adoro esses prédios ao longo da avenida, que eles escondem e mostram muito, o Zeitgeist está aí, quem que falou do Zeitgeist? Foi a Catherine? Foi isso? Alguém falou, foi ela, falou do Zeitgeist, aqui eu percebo isso, o espírito da época está todo aqui, até amanhã de inverno está muito claro, esse dia frio aqui, eu gosto muito dela por isso, ela está apresentando a estética da época todinha, ao mesmo tempo que ela esconde, porque até as pessoas na rua ali, a gente não está vendo elas, a gente está sendo sugestionado, não tem uma estrutura clara dessas pessoas, rosto, a roupa corretamente, é tudo sugestionado, tudo é o efeito óptico que a tinta está traduzindo para a gente, aqui onde está o meu mouse, ninguém vai achar que isso daqui é um cavalo, o cavalo até está aqui, mas vai entender que é a carruagem, porque aqui está mais clara a carruagem, aqui não está, mas a gente entende que esse fluxo era feito pelas carruagens, o carro não tinha tanto isso, do carro ainda, então, acho legal, vamos correr, porque senão não vê, representações aqui pós-impressionistas, Van Gogh com a Casa Amarela em Arles, na França, ele mora na casa, Gauguin também mora, era amigo do Van Gogh, aliás, tretas mil entre os dois, e essa representação onde a arquitetura, a verossimilhança, ela ainda existe, eu olho, eu sei que é um sobrado, certo? Não estou falando isso, mas detalhes não aparecem tanto, então, é uma representação, diferente daquela pintura barroca da cidade, que você estava vendo a estrutura arquitetônica de uma maneira muito clara, aqui, com todo o perdão da utilização da palavra, é uma representação mais lúdica, mais livre, na verdade, mais solta, pincelada é mais solta, sem se preocupar com o elemento arquitetônico, técnico, digamos assim, mas sim dessa representação da imagem, que a imagem, voltando lá atrás, Jean-Luc Nancy, é o distinto, então, ele não estava preocupado em mostrar exatamente como era, depois, se vocês forem no Google, joga lá Casa Amarela de Van Gogh, que vocês vão ver a foto, que também não é estar lá diante dela, mas, reparem que há diferença, lógico, com o tempo ela sofreu modificações também, mas ela ainda é reconhecível, ela ainda é reconhecível, e mesmo sendo reconhecível, você percebe, existe uma liberdade na pincelada, que não está preocupada com a técnica, necessariamente, e aí a gente tem a noite estrelada, do Van Gogh, onde a cidade também é, o céu, que é sublime, porque a natureza, ele aparece aqui sublime, muito mais visível do que a cidade embaixo, mas que também é uma sugestão da cidade, a gente tem o aspecto, a gente tem no traço, está embutido o aspecto do rastro, O Terraço do Café à Noite, inclusive, que é uma pintura que Van Gogh tem ideia de fazer depois de ler um trecho de um romance do Gui de Maupassant, então, ele sai, e a gente entende, o Zeitgeist não está aqui, eu gostei de trazer à tona isso, o espírito da época arquitetônico e até social, ele não está aqui registrado de alguma maneira, ao mesmo tempo, esse prédio aqui à direita, eu não vejo ele, eu não sei os detalhes dele, mas eu entendo o espírito do momento, inclusive, a aura, a aura, talvez seja isso, quando você falou do Zeitgeist, a aura nem sempre é o Zeitgeist, a aura pode ser um sentimento de felicidade em determinado momento, ou um sentimento de admiração frente a uma obra de arte, aquela troca que acontece, ela tem uma aura, e aí você bate, você chegou de frente a uma obra de arte, essa daqui, por exemplo, estou vendo ela lá em Amsterdã, no Museu Van Gogh, aí tiro a foto, quando eu olho a foto, eu não tenho a aura daquele momento de ver ela, mas também o momento de ver ela não necessariamente tinha o espírito da época, o espírito da época está contido na obra, mas não necessariamente no meu momento de vivência, não sei se isso fica muito claro, é muito filosófico também, aí a gente começa a complicar mais do que explicar. professor, só uma coisinha, faltando 10 minutos, só porque você falou que estava correndo. Sim, bom, vamos fechar então, eu trouxe aqui, aqui o expressionismo alemão, está na mesma ideia, né gente, de uma certa desconstrução da imagem, uma desconstrução da representação da arquitetura, ainda que a cidade seja muito presente, isso é Kandinsky, expressionismo alemão, nem tudo é cidade, às vezes você tem a arquitetura rural, né, o celeiro com pônei, né, trouxe aqui, é, sinagoga de Frankfurt, do Max Beckmann, também expressionismo alemão, né, e aqui, ainda, que seja, um pouco caricato, digamos assim, você já tem uma percepção maior da arquitetura enquanto técnica, né, ou dos elementos arquitetônicos presentes, muito mais nessa imagem do que nessa, daqui, por exemplo, entendem o que eu estou querendo mostrar? é essa desconstrução, e tem a cidade de Friede Paul Klee, que também está nessa, nesse caminhar de desconstrução na representação pictórica das cidades, e aí a gente tem o Eduardo Roupa, né, que é um realismo americano, e que eu trouxe para fechar, porque eu acho que é muito do agora, né, eu acho que eu, o elo que eu queria fazer é com esses momentos de rua vazia, né, onde a gente está em um isolamento para preservar a nossa vida, a gente acaba esvaziando a vida das ruas, né, então, é essa contradição que acontece, que alguns teóricos já têm começado a trabalhar em cima dela, e que o Eduardo Roupa mostra uma certa melancolia, uma solidão em meio à vida urbana, né, que eu até acho muito bonita, e aí, às vezes, a arquitetura e a cidade aparecem igual nesse cantinho aqui da janela, né, então, a gente é inserido na estética e no zeitgeist daquele momento, daquela época, na aura, talvez, a tentativa daquela melancolia, daquela solidão do momento, né, e dando um salto gigantesco na fala só para a gente terminar, a gente não pode esquecer quando a cidade vira a arte em si, as artes plásticas em si, né, os gêmeos, o grafite hoje, que tem essa expressão forte dentro da arte contemporânea, trazendo aí, é uma outra forma de olhar a cidade, de enquadrar a cidade nas artes plásticas, né, porque a cidade é a própria obra, né, ela está em comunhão, aí, esse outro trabalho dos gêmeos, esse daqui, desculpa, é em Boston, e esse daqui é na Bienal de Vancouver, então, olha, transformar a cidade na própria tela, né, e a Cloud Gate em Chicago, do Anish Kapoor, que é essa escultura de quase 100 toneladas, né, onde existe esse reflexo da cidade, né, nesse objeto, e ela acaba, você reflete a cidade e as pessoas de uma maneira distorcida, né, e tudo que eu, essa fala inteira, na verdade, que eu fui caminhando pela ruína, pela desconstrução da imagem da cidade, ou aqui, na distorção, né, eu acho que tem muito a ver também com a dicotomia, que aí tem a ver com esse livro, Confiança e Medo na Cidade, entre acolher o tempo inteiro, né, ser a cidade que é hospitaleira, e ao mesmo tempo hostil com o estrangeiro, esse estrangeiro que não precisa ser de outro país, é o estranho, né, então, a medida que há uma consciência dessa hospitalidade que também tem uma certa hostilidade, né, essa distorção da imagem da cidade, porque ela ainda abriga, ela ainda acolhe, mas vocês sabem que cada vez mais existe uma tensão entre as diferenças, entre o acolhimento do que é estranho para a gente, e eu penso, né, a provocação final que eu queria deixar é que talvez isso esteja sendo refletido nas obras à medida que ela vai se desconstruindo, né, caminhando para um abstrato ou para uma distorção. Gente, não sei se atingi o que gostaríamos ou que foi convidado, se foi fugar o tema, não sei, não sei se foi interessante a palavrinha, que talvez nem sempre seja boa de usar, mas, espero que tenha sido de alguma maneira diferente e agradável, né, esse tempo que a gente passou junto. E aí, como tem aí os cinco minutinhos, se alguém quiser falar alguma coisa, né, lançar uma pergunta, uma ideia, uma provocação, fiquem à vontade, eu fiquei muito feliz com o convite, de verdade, espero que a gente possa vivenciar, experimentar isso mais vezes e quem sabe até presencialmente em breve, né, porque não, foi um prazer. Eu passo a palavra aí para os organizadores ou para vocês, né, que me ouviram aí e se dispuseram a ouvir aí uma hora e meia de falação minha, tá, muito obrigado, soltou de ouvidos agora. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Pipocou alguma coisa, pipocou uma coisa, ele dá uma feia, ó. deixa eu ler aqui, eu vou te responder aqui agora, deixa eu achar. Só para ficar registrado no áudio, né? Sim. Oi, pelo que entendi da sua fala, a Ruína se caracteriza principalmente pelo esgotamento da funcionalidade de determinada arquitetura. queria entender melhor sobre o vestígio. O que caracteriza, o que caracteriza seria o esgotamento quase total da forma, do sentido da coisa, se distanciando cada vez mais a possibilidade dessa coisa interferir na criação de uma memória que está sendo criada? Então, eu vou tentar te responder de uma maneira simples para a gente economizar o tempo, tá? Não que eu tivesse problema em ficar aqui mais assim, só porque tem mais coisa para acontecer, né? Vamos pensar que vamos pensar que o objeto arquitetônico ou obra de arte, aqui a gente está com foco na arquitetura, mas vou falar o objeto no geral. Vamos pensar que o objeto intacto, ele está no passado, o ser sido. O presente é quando a gente está vendo essa ruína, né? Existem elementos, a gente percebe que ele está se acabando, é um acontecente de finitude, sabe? Ele está se desmoronando e o vestígio é a pegada, né? O vestígio, ele estaria num momento futuro da ruína, onde quase nada mais existe. É aquele momento que o, acho que quem foi que falou, gente? Foi Ian? É isso? Desculpa. É aquele momento em que ele vai existir muito mais na memória do que de fato na visualidade ou no objeto em si. Deu para entender um pouquinho? Maria Fernanda. O vestígio, a atmosfera que ela cria, não, o vestígio é o que, o vestígio é aquele momento em que o que sobrou é o vestígio, porque só é reconstituído de fato hoje na memória. Vê o exemplo que eu falei que eu ia fugir dele, né? Mas o exemplo disso, vocês devem estudar aí com certeza, igual a gente vê aqui, Palacete Felé, na Rua Espírito Santo. O que tem hoje é ruína. E se continuar acabando, né? E ele é patrimônio. Se continuar acabando, ele vai ser só vestígio, ele só vai existir de fato na memória. Né? Então, tem um texto sobre isso depois, indico quem quiser ler depois, chama Da realidade à virtualidade do patrimônio à ruína, da ruína ao vestígio. É um texto imenso, né? O título dele, mas é Da realidade à virtualidade do patrimônio à ruína, que é sobre esse tipo de reflexão sobre ruína, vestígio e objeto no seu auge. eu vou postar o link e que pega como objeto de estudo justamente o Palacite Felé. Na realidade, vou postar o link aqui para vocês. Já estou terminando. Não, seu tempo, relaxa. Não, para não atrapalhar o que vem depois, né? Eu venho é tudo bem. Já, um segundo. Esse é o link e o nome do texto aqui é um texto meu. E aí, a reflexão é justamente essa, tá? E o meu e-mail, caso alguém queira depois ter interesse, né? Aí também, aí tem rede social, né? Tiago.berzoine lá, Instagram. Aí vocês me acham, não é difícil me achar, não. E eu estou à disposição, gente. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa também, fica à vontade. Mais uma vez, Bernardo, Giovanna, Letícia, comissão organizadora no geral, muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer. A gente que agradece, Thiago, queria agradecer em nome de toda a equipe, agradecer muito mesmo, dizer que foi muito interessante essa conversa que você teve com a gente hoje, foi muito, foi demais, e eu queria despedir, então, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço, gente, uma boa noite, uma boa continuidade no evento aí, parabéns pela profissionalidade e profissionalização na organização do evento, tá bom? Muito obrigado, até mais, gente, boa noite. Até mais. Até mais. Tchau,